A CIDADE NO BRASIL Eu sei que não parece, mas nós temos alguns grandes pensadores aqui em Malibu Ah, esporte na TV, adoro, não sinto as minhas pernas As pessoas têm que largar as telas e estimular a mente Ou pelo menos parar de ver tantos vídeos de gatos Se pelo menos tivesse uma loja que estimulasse o cérebro deles Um lugar com brinquedos e jogos que realmente ensinasse ciências Se quiser fazer a diferença em Malibu, abre um spa pra cães de bolsa Certo, Brum Hill? Barbie, olha! Que coincidência! Você não imagina quantas vezes isso acontece por aqui? Sejam bem-vindos! O empório empírico da Grace abriu as portas! Ah, bom, tá cedo Tenho certeza de que logo vai estar lotado Não tô entendendo Nenhum cliente à vista Oi, Grace! Adorei a nova loja! Valeu! Deixa eu te mostrar alguns dos brinquedos super divertidos Como esse acelerador de partículas de glitter É tão educativo Olha! O sapatinho de sapateado desse gatinho Ai, que fofo! Ninguém aqui gosta de ciências? Desculpe ter perdido a sua inauguração, Grace Mas a Townie queria muito ganhar a tripla coroa Tem razão Eu também Barbie, eu tô começando a achar que as pessoas em Malibu não ligam pra ciências Acho que só temos que divulgar Bem-vindos ao Emporo Empírico da Grace A loja que tem tudo de ciência Sou a Grace Se você gosta de aprender, venha flutuar comigo Você pode clonar seu próprio T-Rex com esse kit de DNA de dinossauro Não se preocupe Vamos fazer um amigo só pra você E você vai se divertir por horas com esse mini reador de fusão a frio Que também faz os moves E não se esqueçam que a entrega é grátis Obrigada, Grony Emporio Empírico da Grace Aceitamos dinheiro, cheque e, é claro, cartões Barbie, o comercial aumentou as vendas em 125% E transformou Malibu num viveiro de fanáticos por ciências Com certeza Até a Raquel comprou um kit e faça seu próprio robô Raquel, você está maravilhosa Me conta uma novidade Esportes na TV Adoro Arrou Tchau!